Uma confusão em uma lanchonete no Jardim Alvorada, tiro, porrada e bomba. Homem, mulher e criança. Muita gente viu o vídeo e não sabia que era aqui, porque ele foi compartilhado nas redes sociais. Mas a nossa equipe descobriu detalhes. Roda aí. Tudo foi gravado pela câmera do celular de um morador. A confusão foi em uma lanchonete na Avenida Pedro Taques, no Jardim Alvorada. Uma briga generalizada passou rapidamente do bate-boca para agressões. E não parou por aí. No vídeo, dá para ouvir o motorista do carro ameaçando outro rapaz. Demorou para esse... Fica aí, se é homem. Fica aí, se é homem. Ainda é possível ver uma pessoa em posse de uma faca no meio da confusão. Ameaças que, segundos depois, seriam colocadas na prática. Assustado, o morador abaixou a câmera do celular e não conseguiu registrar quem teria efetuado os tiros. As imagens já foram entregues para a polícia. Testemunhas contaram que os tiros foram efetuados pelo motorista do carro branco. Uma investigação já começou para identificar todos os envolvidos e descobrir o que motivou toda a briga que terminou com disparos de arma de fogo. Ainda segundo testemunhas, os disparos teriam sido efetuados para o alto. Ninguém se feriu. Somente a polícia militar foi acionada, mas no local não encontrou nenhum dos envolvidos. Aplausos Aplausos Hã?